E o Apex Mobile chegou com esse gráfico muito bacana e com boa jogabilidade, mas pesa bastante, né? E nesse vídeo vamos lá ver como é que o Poco F3 se sai rodando ele. Será que roda liso, tá bem otimizado? Tudo isso eu vou falar nessa handcam que tá muito completa. Uma das coisas que eu gostei bastante no Apex é que dá pra fazer muita movimentação dentro do jogo. E quem conhece o Poco F3 sabe que a sua Sense é muito boa. Aí é uma combinação perfeita, você vai dar muito trabalho para o seu adversário. É claro, né? Que só tem que treinar. E ainda nesse vídeo eu vou estar passando a sensibilidade dessas partidas. Muito boa, viu? A tela desse aparelho é de 6.67 polegadas, do tipo AMOLED e com taxa de atualização de 120 Hz. Se você procura uma tela boa, o Poco F3 tem uma, viu? Muito da hora. E completando a sua experiência, o Poco F3 ainda vem com som estéreo com tecnologia Dolby Atmos. O que vai deixar a sua experiência ao jogar ainda melhor. Meio que você vai se sentir dentro das partidas. É muito top o som estéreo desse aparelho. E dá pra perceber que até agora o aparelho tá rodando o Apex muito fluido, sem lag e sem travamentos. E vejam só, essa é a qualidade gráfica em que estão sendo jogadas essas partidas. Muito boa. E dá pra aumentar mais ainda, beleza? Dá pra você deixar os gráficos ainda melhores. Só que não dá pra você colocar todos os gráficos do jogo, porque aí fica muito pesado. Mas dá pra jogar com a qualidade muito boa, viu? E tudo isso é por conta do seu processador, que é processador de aparelho top de linha. O Snapdragon 870, que tem um poder de fogo muito bom. E dá pra rodar muito bem o Apex nessa qualidade gráfica. Até agora sem lag e sem travamentos. Esse aparelho do vídeo é a versão com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno. Uma versão muito boa. E ainda dá pra ficar melhor ainda, porque ele tem aquela opção de estar expandindo a memória RAM com uma RAM virtual. E nesse aparelho você acrescenta mais 3GB de RAM. Então se ele tem 8GB, vai pra 11GB de RAM, aí fica top demais. E esse aparelho tá bem atualizado, ele está na MIUI 13.0.2 e o Android está no Android 12. Tá rodando muito bem, viu? E se você está em dúvida se deve atualizar ou não, pode atualizar tranquilamente, que essa versão da MIUI tá muito boa. E se você é dessas pessoas que quer produzir conteúdos com o aparelho, pode ficar de boa que ele vem com gravador de tela, que tem uma qualidade muito boa. Juntamente aí com o modo gamer bem completo. Veja só aí. É o game turbo bem completo e cheio de opções pra você estar usando. Na sua parte superior dá pra você estar monitorando a CPU, o GPU, o FPS. E tem também o modo de jogo, o balanceado e o desempenho. Essas partidas foram todas jogadas aí no modo balanceado. E se tivesse colocado no modo desempenho, aí com certeza iria aumentar bastante o desempenho do aparelho. Mas eu acho que não precisa, né? Fora que gasta bastante bateria. Inclusive, daqui a pouco eu vou estar falando aí sobre a bateria dele rodando o Apex e também sobre a questão aí do aquecimento, né? Será que ele esquentou muito? Daqui a pouco eu vou estar falando. Mas antes disso, eu já te peço pra deixar o like nesse vídeo porque vai me ajudar bastante e é de graça e tá merecendo, né? E se você é novo por aqui, já se inscreva e não esqueça de ativar o sininho aí pra receber todo o conteúdo. Aqui é sempre conteúdos de altíssima qualidade pra você. E se quiser tirar alguma dúvida, é só me chamar nos comentários. E com relação à bateria, gostei bastante aí da duração. Ela é de 4520 mAh e rodando o jogo, ela se saiu muito bem. Com certeza dá pra você jogar nesse aparelho por um bom tempo. E com relação à temperatura, que é uma coisa que incomoda muita gente em vários aparelhos, mas aqui no Poco F3 foi bem de boa. Jogando o Apex, ele só esquentou um pouco em volta da câmera, mas é normal. Nada que chegue a incomodar. E como eu falei lá no início do vídeo, agora eu vou estar passando a sense dessas partidas. Veja só aí, a sensibilidade padrão do jogo, eu acho que ela vem um pouco alta. Aí é bom você diminuir um pouco enquanto você se acostuma. Depois de acostumar, aí é bom aumentar mais um pouco, né? Pra dar aquela agilizada na movimentação. E veja só a escala de sensibilidade geral. Estava em 95, escala de sensibilidade vertical 100. E esse daí era o modo de aceleração da sensibilidade. E também pra baixo aqui nós temos outras opções de sense, né? Veja só aí, em primeira pessoa, terceira pessoa, mira aberta, mira óptica 1x. E passando pra baixo nós temos aí a mira óptica 2x, 3x, 4x. Muitas opções de sense, vai observando aí. Então era essa a sensibilidade dessas partidas, viu? Dá pra você estar alterando e mexendo em muitas coisas. E como se não bastasse, dá pra você estar alterando outras opções de sensibilidade. Lá no GameTubo, você vai em configurações, depois configurações adicionais e seleciona o jogo. Veja só aí, dá pra você alterar a resposta ao toque, sensibilidade a toques contínuos, precisão da mira, estabilidade do toque. Tudo isso dá pra você estar alterando no modo gamer desse aparelho. E também tem a questão aí dos visuais aprimorados. Você pode colocar em moderado, forte, extremo e tudo isso pra deixar sua experiência ainda melhor quando for jogar. Top demais! Com certeza leva um bom tempo pra se acostumar, mas é bem legal. E ele tá rodando muito bem o jogo, até agora sem lag e sem travamentos. Com certeza é um aparelho bem interessante, viu? Será que é uma das melhores opções em torno aí dos 2 mil reais? Agora eu vou estar passando a minha opinião final sobre ele. Vamos lá! E com essa primeira Handicam do Apex Mobile aqui no canal, deu pra perceber que é um baita de um jogo, viu? Tô gostando demais de jogar, apesar que não era eu que estava jogando aí nessas partidas. O gráfico é muito bom, tem uma pegada mais futurística, dá pra ter uma boa movimentação, mas tudo isso acaba tendo um preço. Vamos dizer que não é um dos jogos mais leves que nós achamos aí na Play Store. Tem que ter um bom poder de fogo, mas no Poco F3, com certeza, ele rodou muito bem. Sem lag e sem travamentos. E olha que o gráfico estava bem elevado, gostei demais do seu desempenho. Tem boa sensibilidade, a bateria também tem uma boa duração, até me surpreendeu, porque é um jogo mais pesado, né? Acaba desempenhando um pouco mais do aparelho, mas eu gostei bastante aí da sua duração. E nos dias atuais, o Poco F3 está valendo muito a pena, porque ele está nessa fase de preço aí dos R$ 2.000, o que com certeza é um valor muito bom. Nós temos aqui um aparelho bem completo. Não só pra jogar, mas também pra trabalhar, estudar, com certeza ele vai suprir suas necessidades. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, e se você vai pegar o Poco F3 ou qualquer outro aparelho, com certeza eu indico a loja parceira do canal, a Digital Tecnologia. Envia para todo o país, e o preço lá é muito bom, e com certeza é muito confiável. É uma loja física, mas o link do seu Instagram pra contato está aqui na descrição desse vídeo. Recomendo muito você passar lá e conferir. Restando qualquer dúvida sobre esse aparelho, já desce aqui nos comentários, e digite lá sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer de lhe responder. Quer ter um contato mais próximo comigo? É só me chamar lá no Instagram, arroba yuritech. Polagem de conversa, bate um papo, é muito legal. E só lembrando que aqui no canal vocês encontram uma análise completa do Poco F3 atualmente, onde eu falo tudo sobre ele. Se você quiser assistir, é só acessar esse cardzinho aqui em cima. E também tem uma rendicão completa dele no Free Fire, viu? Também recomendaria demais você assistir. Valeu, e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho